Infraestrutura, saneamento básico, políticas públicas e as novas formas de produção da periferia e a sua relação com a questão das desigualdades sociais só mostra de forma evidente a marginalização e a criminalização dos manifestos da cultura popular da periferia, que se integra à escassez e à precariedade de diversos fatores públicos culturais, sociais, econômicos que o Estado tem feito de forma negligente contra este não lugar. Em 10 anos na cidade de São Paulo, o crescimento de domicílios em áreas precárias e situações de risco teve o crescimento de 500 mil novos domicílios em áreas de favela. Compreender e analisar os diversos conflitos que têm desencadeado as discussões sobre a cultura periférica mostra que tudo começa com a espacialização do território. Desde o surgimento dos centros urbanos, a estrutura socioespacial mostra-se compacta ao centro e integrada às instituições públicas, ao comércio, ao poder político, aos serviços, às expressões religiosas e culturais ao território de forma unificada, mostrando que hoje a periferia não é mais uma barreira no território, e sim algo que se estende do centro, tornando-se contínuo e heterogêneo ao espaço. Tendo como fio condutor a relação entre corpos e territorialidades e suas perspectivas históricas no que diz respeito às práticas culturais das periferias e às questões de urbanização de favela, juntamente com a modernização do território, as principais ferramentas de destaques de intervenção em lugares de exílio social estão no aperfeiçoamento dos espaços públicos, dado as relações de convívio social. Como objeto de estudo exemplificado no trabalho de conclusão de graduação, com foco no distrito do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, destacado por manchas consistentes em áreas destinadas à promoção de habitação de interesse social, foco na favela do Marília Virgina, escolhido para exemplificar a urbanização de favela, o uso misto compilado de áreas residenciais em áreas de favela, com alguns assentamentos em áreas de risco eminente que excedem 30% de declividade do relevo e estão em áreas de córrego, onde o saneamento à saúde é um risco às famílias que ali estão, evidencia a fragilidade maior na organização espacial do setor. Nando do curso d'água do Córrego de Unís a céu aberto, a proposta é criar um parque linear que permeia a extensão da estrada do Campo Limpo e se apropriar dos espaços subutilizados, ociosos, frutos de especulação imobiliária, para intensificar em um calçadão de uso público, que desfruta de áreas verdes e espaços livres na região. Na situação deste projeto, cerca de 425 famílias serão realocadas para a mesma área, na grande gleba ociosa, que se destina especificamente à habitação de interesse social. Com 10 mil pessoas morando nos novos edifícios habitacionais, que se integrará com um novo desenho de parque, um novo equipamento cultural, promoção ao desenvolvimento da cultura periférica, como o rap, o funk, teatro, dança, poesia e etc., a ideia central é trazer um edifício luminoso que desempenhasse hierarquia territorial, evidenciando um marco temporal no distrito, evidenciado por um upgrade na área consistente de modernização. Entender as dinâmicas sociais e as suas realidades na promoção de saneamento e infraestrutura para a sociedade local é uma forma de promover a equidade territorial e promover uma cidade mais democrática. E eu vou passar visão para os meus, não precisa morrer para falar com você.